E essa coisa dela ficar desnorteada, gente, já aconteceu duas vezes, né amor? Só. Desde que ela teve isso, né, a primeira vez. Ontem, eu acho que foi a segunda vez que ela ficou assim desnorteada, sem saber pra onde estava indo. Eu fazia assim pra ela, vinha em mim, chamava pelo nome dela e nada dela ouvia. Parecia que ela estava fora de si, literalmente. Aí, o que nós decidimos fazer? Ir no veterinário, antes que seja tarde, né, mas faço ver o que é agora, porque ela teve várias vezes isso e ia acontecer algo pior. Então, nós estamos levando ela agora no veterinário pra ele falar, pra ver se tem algum outro remédio, quando as agem mais fortes, né. Não sei, só o médico veterinário vai poder falar o que está acontecendo. Aí, nós vamos lá agora e eu tô levando ela aqui, olha, gente, olha, que linda, minha pinchezinha. Eu falo que ela é minha primogênita, minha primeira filhinha, a mais velha. Né, filha? Dá oi pro pessoal. Coisa mais linda da mamãe. Gente, o que que aconteceu? Já levamos a neném lá, já levamos ela em casa. Vim aqui no correio enviar umas encomendas que eu tinha pra enviar. E aí, o que que aconteceu, gente? Ele passou o remédio que ela tava tomando antes, em gota, né, eu até acabei de comprar aqui. E aí, ela vai ter que tomar esse engoto que é mais forte do que o incomprimido, porque o comprimido é a dose única. Em gota, a gente coloca as gotas, são 15 gotinhas de 12 em 12 horas. É bem, tipo, são bastante gotinhas, né, duas gotas por quilo. Aí, ela vai tomar esse remédio que tava dando certo antes dele passar o de comprimido, né. Mas aí, vamos ver como que vai ficar, né, espero que fique tudo bem. E aquele negócio que eu falei que ela fica desnorteada, assim, entrando atrás da geladeira, olhando a parede. Ele falou que são mini convulsões que são fracas e ela fica, assim, sem sentido, sabe, desnorteada. E a convulsão que ela tem, que é forte, é a convulsão mesmo dela se debater. Aí, a gente tem todo o cuidado com ela. Ela é sequela, né, porque sinomose mata. Ela venceu a sinomose, só que ela ficou com a sequela. Mas aí, a gente trata, sempre tá levando veterinário. A gente pretende castrar ela ano que vem. Aí, a castração dela é diferente, porque tem que ter uma anestesia. Tem que ter uma anestesia pra ela, pra pessoas... Pra pessoas não, pra cachorros, né, animais que têm convulsões. Aí, nós vamos castrar ela ano que vem. Pra ela passar por essa fase, né, de não ficar mocinha quase todo... Duas vezes por ano, acho que é, de seis em seis meses. Mas, pelo menos, vai ser bom pra ela. E eu vou mostrar pra vocês o que que eu recebi. Então, vou começar mostrando essa caixinha aqui, olha, que eu recebi. Que foi da Laços e Fofuras da Alice. Eu vou deixar o Instagram dela passando aqui pra vocês, pra vocês conhecerem. Então, já vimos aqui pelo nome, que é laço, né, que a Scarlett Sophie recebeu. Então, olha, tô abrindo aqui, olha, já vejo vários lacinhos. E vou mostrar pra vocês, um por um. Nossa, gente, olha quanto laço. Nossa, muito cheiroso. Nossa, muito cheiroso. Ela passou algum perfuminho, assim, que tá muito gostoso o cheirinho aqui dos laços. Então, vou mostrar pra vocês um por um dos lacinhos que ela enviou. Ela enviou esse lacinho aqui, amarelinho, gente. Olha que gracinha. Aqui tá o Instagram dela, tá vendo? Pra vocês entrarem no Insta, pra vocês conhecerem. Esse daqui, ele é de biquinho de pato, sabe? Que você prende no cabelinho da neném. Ela também mandou várias, várias tiaras. Olha isso, gente. Tiara preta, ela não tinha nenhuma, assim, grande, né? Ela mandou cheia de laço. Olha isso, gente, que perfeição. Aí atrás é de meinha, né? Meia fina, não machuca a cabecinha da neném. Ela também mandou esse laçarote aqui, gigante. Olha que lindo, gente. Malveja a hora da nossa baby usar, gente. Olha que lindo. Bem detalhado. Trabalho perfeito, gente. Aí atrás aqui, ela sempre deixa o contato, olha, dela. O próximo foi esse vermelho aqui, olha, gente, com florzinhas. Olha que gracinha. Essa menina vai usar muito laço. Sempre que eu tomar, sempre que eu der banho nela, ou trocar as roupas dela, eu vou colocar o laço pra acostumar desde pequenininha. Porque tem criança que não gosta de laço. Olha esse daqui, gente. Que coisa mais linda. Tô apaixonada nesse lacinho, também é de meinha. E como eu tava falando, tem criança que não gosta de usar laço. Mas se você acostumar desde pequenininha, ela acaba usando, né, porque vai acostumar. Então, ela também recebeu esse daqui, olha, que é um coração, tem uns negocinhos dentro. Aí fica soltinho assim, olha. Muito fofinho, gente. Laço rosa com a... Laço azul com detalhe rosa. Também recebeu esse amarelinho bem clarinho, parecido um bege. Olha que lindo. É um laço pra cada roupa, cada look. Eu quero fazer look do dia com ela, sabe? Aí ela vai usar um laço diferente. Também, olha que lindo. Esse daqui que ela recebeu. Tudo roxinho. Tudo de meia. Gente, muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Eu abri a caixinha e já senti o cheirinho gostoso. Também recebemos esse daqui, olha. Vinho. Esse lilás. E também esse rosinho aqui, olha. Que delicadeza. Eu tô muito, muito apaixonada. E veio uma cartinha aqui. E, gente, ela liberou um cupom de 10% de desconto pra quem quiser fazer a comprinha na loja dela. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês passando. E se você fizer alguma comprinha lá, usa o cupom de desconto, que é SCARLET10. Vou deixar também aqui na tela pra vocês o cupom de desconto. E aí vocês entram. Olha, ela me mandou uma cartinha aqui bem fofa e cheirosa. Tá tudo muito cheiroso, gente. Cheirinho de perfume. Então, muito, muito obrigada. Laços e fofuras da Alice. Vou guardar com muito carinho pra quando ela nascer, vai ter um laço pra cada dia. Boa tarde, gente. Já estamos no outro dia. Ignora essa espinha aqui na minha cara. Tá gigantesco. Pra mim, tá desse tamanho aqui a espinha, né? Mas tudo bem. Ah, peraí. Deixa eu passar um batomzinho. Senão vocês vão me matar. Nos comentários que eu tô aqui numa vela. A luz ainda tá estourando a minha cara. Vamos lá. Vai se dar uma melhoradinha, né? Senão vocês me matam, gente. Tô toda vermelha aqui, ó. Pronto. Deu uma melhorada? Daqui a pouco vai sair tudo. Eu passei esse batomzinho aqui mesmo da Ruby Rose. Acordei. Já tem um tempinho. Já tomamos café. Daqui a pouco meu esposo vai me ajudar a fazer a comida. E eu vou dar uma organizada na casa. Porque vocês podem ver, tá uma bagunça aqui. E eu vou dar aquela geral aqui em casa, né? A organização. Assim, tem que colocar roupa pra lavar. Tem um cesto ali, olha. Cheio de roupa pra lavar. Mais tarde, vamos desmontar o carrinho da Baby. Botar na caixa, né? Que aí eu vou deixar guardadinho. Também vou guardar o ninho no saco que veio. Porque não vamos usar agora, hein? Então não tem porquê ficar montado. E aí eu vou dar uma organizadinha aqui. E vou gravando pra vocês um pouquinho do nosso dia. Eu vou gravar. E aí eu vou gravar. Dei uma organizada aqui na cama. Agora o que eu vou fazer? Antes de vir pra esse lado aqui. Eu vou colocar roupa na máquina pra bater roupa mesmo. Depois eu tenho que colocar a roupa de cama que eu tirei daqui. Que eu troquei o lençol. Só deixei o edredom porque eu coloquei ontem. Eu peguei um novo ontem. Aí eu vou lavar só o lençol e as outras fronhas. Eu vou gravar. Música Pronto, já coloquei algumas roupas aqui pra lavar Depois eu vou colocar as escuras E depois ainda tem que lavar roupa de cama, gente Depois eu tenho que dar uma limpadinha nessa máquina Tá, ó, cheio de poeirinha Música 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 Prontinho, tudo organizado por aqui Gente, aspirei o chão Depois minha esposa termina com o sequito Aí eu dei uma organizada aqui As coisas que tava aqui, que era da Scarlett e Sophie Eu coloquei aqui pro cantinho, sabe? Porque aí não fica muito na visão Tem muita coisa dela, aqui é roupa Aqui são presentinhos Roupinhas também Aqui, olha, tem lacinho, sapatinho Tem um monte de coisa dela E aqui eu organizei a cama, olha Coloquei essa decoração assim Bem simplesinha, mas só pra deixar Bonitinha aqui o nosso quarto Gente, gente, tô almoçando agora Gente, tô almoçando agora Vou tomar minhas vitaminas do almoço E daqui a pouco vou voltar de novo pra organização, que aí eu vou pra cozinha Já estendi as roupas aqui, olha gente Coloquei tudo aqui, né? Aqui fora, vem Aqui fora tá batendo um ventinho muito gostoso Então logo, logo seca E parece que vai chover, gente Tá ventando bastante Olha esse céu, gente Como que tá Parece que vai chover Mas também já tá anoitecendo Aí aqui em cima tá mais claro do que o do outro lado E aí Tchau. 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 Pronto, gente. Sala está plim, plim. Tava uma bagunça aqui em cima. Eu fui, tirei tudo, limpei a mesa. Só tenho que colocar as plantinhas que estão ali fora, que eu reguei elas, né? Ali no painel de volta, o cacto. Meu esposo passou pra mim um mope aqui no chão. Agora eu tô esperando secar, olha. Tá quase secando. E aqui eu passei álcool, olha. Tá vendo? E daqui a pouco eu vou lá pra cozinha, que tem bastante coisa pra fazer por lá. E também tem as roupas que eu tirei do varal. Do varal de teto. Aí eu tenho que dobrar tudo. Gente, minha princesa acabou de ter mais uma convulsão. Ela teve duas hoje. E agora tá tão forte que ela tá gritando quando tem a convulsão. Ela grita mesmo, sabe? Parece que ela tá berrando. Aí ela tem a convulsão, vou correndo. Agora que ela tá gritando, eu consigo ouvir a hora que ela tá tendo convulsão. Aí eu vou e ajudo ela, né? Eu fico segurando... Eu coloco um... Eu coloco uma toalha aqui, alguma coisa fofinha pra ela não bater a cabeça. E seguro o corpinho dela, que é a única coisa que eu consigo fazer. Pra tentar ajudar, né? Aí depois ela volta normal. Mas, gente, é triste ver. Aí a gente tá dando remédio em gota pra ver se melhora. Ele aumentou as doses, né? Ele passou um pouquinho a mais pra gente dar pra ela. E vamos ver se ela melhora. Porque foi ontem que a gente foi no veterinário. Aí tem dois dias já, de ontem pra hoje, né? Na verdade, um dia. Que ela deu essa convulsão. Hoje mais cedo ela tinha dado uma, bem forte. E agora há pouco ela teve outra. Aí de vez em quando eu pego ela dando um estique assim, ó. Com a cabeça. Porque isso acaba sendo sequela das convulsões. Mas aí conforme eu vou ver, né? Se vai fazer o efeito do remédio. Porque antes ela só usava esse remédio em gota. Aí não dava convulsão nela. Quando ela passou pro incomprimido, começou a dar. Agora a gente voltou pro em gota, tem um dia. Aí vamos esperar, né? Pra ver se a nossa neném fica melhor. Bom dia, gente. Hoje já é outro dia. Ontem eu nem gravei mais nada pra vocês, né? Acabei indo dormir. Antes da gente deitar, era uma e pouca da manhã. A Colleen teve outra convulsão daquelas de ficar gritando. Mas é provavelmente porque ela tá acostumando com remédio ainda. Hoje, desde quando a gente acordou, ela ainda não teve mais nenhuma. Então vamos ficar observando ela, né? E espero que ela melhore logo. Porque é horrível ver ela naquela situação. Mas trocando de assunto aqui. Gente, eu vou terminar de só desmontar o carrinho aqui. Pra guardar aqui na caixa. Porque, como eu falei pra vocês, não vamos usar pra agora. E se você não viu, gente, tem vídeo... Ai, tem vídeo do carrinho aqui no canal. Mostrando cada detalhe dele. Pra quem ainda não viu aonde eu comprei. Tudinho pra vocês. Então entrem aí no canal. Acho que o vídeo anterior é esse. Tchau. 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 Gente, prendi meu cabelo. Eu tava suando aqui. Tentando enfiar esse carrinho. De alguma forma que encaixasse aqui na caixa. Mas ficou pra fora. Eu não sei o que eles fazem lá na hora de montar Deixa eu fechar um pouco essa janela Tava muito sol na cara Eu não sei o que eles fazem lá na hora que Entrou certinho, né? Mas eu tirei e não consegui encaixar igual Aí eu vou deixar num canto O carrinho, eu coloquei aqui o Moisés E a base dele Aqui tá o Bebê Comforto e as rodas E aqui tá a base Foi a única coisa que encaixou certo, né? Que era a única coisa que vinha Aqui dentro Aí agora eu vou deixar no cantinho só A esfera da nossa baby vir, gente Só no fim do ano Que eu tenho que fechar direitinho Aqui, depois eu vou colocar um saco aqui por cima Pra não sujar e não pegar poeira Nessa capota Porque só vamos abrir novamente esse carrinho Fim do ano Porque nós vamos nos mudar Aí quando a gente mudar no fim do ano Eu vou abrir e vou deixar ele montadinho, sabe? Ai, gente, tô mega ansiosa Agora os próximos capítulos Vai ser a busca dos móveis Vocês estavam até me perguntando no direct Por que eu não comprei logo o berço, né? E os móveis Eu quis comprar primeiro o carrinho Que era uma coisa que a gente queria comprar muito da hora Vocês sabem que era o meu sonho comprar esse carrinho E depois eu vou comprar o berço Os móveis eu não vou comprar agora Porque a gente não sabe Se no apartamento Ou na casa que a gente vai mudar Vai ter móveis no quarto já Porque tem locais que a gente aluga Que já tem planejado, entendeu? Aí imagina Eu compro o guarda-roupa Já tem móvel planejado no quartinho da baby Então eu vou esperar Lá pra novembro, dezembro Pra gente poder comprar o guarda-roupa Caso precisar E a cômoda também Que aí tem que ver o espaço Isso vai dar Mas o berço vai ter berço Tem que ter o espaço do berço, né? Pra ela nanar E aí eu vou comprar um berço Só que eu vou começar a pesquisar Agora a próxima saga é a do berço E eu tô mega ansiosa Mas finalmente já compramos o carrinho Ainda tem bastante coisas pra comprar, gente E eu já vou finalizar o vídeo por aqui, gente Era pra eu ter finalizado ontem Só que ontem eu já tava cheia de sono Acabei de dormir E acabei não finalizando o vídeo Mas eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho do nosso dia de ontem Mostrei vida real mesmo Organizando a casa Um pouquinho do que aconteceu ontem, né? Ai, fiquem tranquilos Que conforme eu for tendo notícias da Colleen Se ela melhorou Se se adaptou com remédio Eu aviso vocês, tá? Mas é isso, gente Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo Se você gostou do vídeo Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal Você que não foi inscrito Pra poder participar dessa grande família E não esqueça de ativar o sininho de notificações Que aí sempre que eu postar vídeo novo pra vocês O YouTube vai te notificar E por último, me segue lá no Instagram Que é a Lidia em Piccolo Eu vou deixar aqui na tela pra vocês E também, gente Se você não conhece minha lojinha lá no Instagram É Piccolo Story Eu vendo roupas lá Roupas femininas Me acompanha por lá Eu sempre deixo o link também aqui na descrição do vídeo Então é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau